A turma, bom dia! Sabadão de manhã, viemos para o Amfiteatro do Zerão conhecer um pouco mais do trabalho do Bloco Pé Vermelho. Promete animar muito o seu carnaval, o carnaval londrinense. E eu vim conhecer um pouco mais sobre esse trabalho show de bola das batucadas de Londrina. É um compilado de várias batucadas em uma só, formando o Bloco Pé Vermelho. Acordar cedo não é bola não, hein? Eles acordam para ensaiar. Show de bola! Começa agora mais um programa Full e você, meu convidado, fica comigo, meu velho! Você tá gravando já? Tá gravando! Você queria pegar a sarrada, né? Eu queria, mas não rolou. Eu falei, eu tentei explicar para vocês que o Fui ia ser mais bonitinho esse ano. Você parece que não deu muita atenção, Marquinhos? Você quer que o Fui continue sendo o que sempre foi? Eu queria que o Fui seja Fui. É? É, seja. Você quer que eu faça a encenação de algumas cenas que a gente vai ver no carnaval de 2018? Isso. Olha lá! Por que será que as pessoas têm a mania de achar que o carnaval só tem nego bêbado, cheirando lança perfume, usando droga, caindo na sarjeta, correndo da polícia, mijando na árvore? Tá todo mundo louco! Carnaval chegando, dependendo de carnaval ou não, tem uma turma que faz... é samba? Samba. Samba o ano inteiro. Aliás, foi uma... a Isa é do RH. A Isa é a dona do bloco. Sabia, não? É um compilado de vários integrantes de outras batucadas? Isso. Nós somos um grupo de percussão e aí a gente junta ritmistas e ex-ritmistas de bateria de Londrina. Então a gente tem gente da bateria de educação física, de exata, de direito, do seca. Então a gente junta todo mundo assim que gosta bastante de tocar e que já manja um pouco dos instrumentos pra tocar e fazer um som legal. Deixa eu perguntar uma coisa. É impressão minha ou eu tô por fora? Mas na minha eco parece que tinha uma rixa entre as batucadas, não tinha? Ela fica... Ô, louco! Tinha uma rixinha. Tinha, mas eu acho que o bloco vem justamente pra acabar com isso. Pra ver que a gente gosta de ensinar uma coisa que um sabe e que o outro não sabe pra trocar experiências. E também fazer crescer essa cena musical de percussão em Londrina. E quantas pessoas compõem o bloco pra vermelho? Ó, com a galera que tá entrando agora, a gente tá com um grupo assim de 30 pessoas interessadas em fazer parte de verdade. Mas o bloco que a gente já toca tem entre 13 e 15. Tá suando por quê? Tá calor. Turn up the ball! E é sábado. É sábado. Sábado não vai, né? Não vai. Depois que vem, vai. Não, vem todo dia. Não é só sábado não. Todo dia a gente tá aí. Mas é um lance legal, né? Eu tô falando brincando, mas vocês fazem carnaval o ano inteiro. Sim, sim. Samba o ano inteiro. Sempre ouvindo samba, sempre tocando samba. Músicas que a gente toca, samba enredo, todos esses arranjos. Então é carnaval o ano inteiro. A gente aqui é mais reunido porque todo mundo gosta de... De fazer o que a gente gosta, né? Tanto é que você falou. Aqui não tem rixa, todo mundo que tá aqui porque gosta de fazer samba e gosta de estar com todo mundo. Aí essa questão da segunda opção é que a gente nunca vai pegar um lugar de uma bateria comum mesmo entre as faculdades. A gente não vai bater de frente, assim, porque a gente não quer... até porque a gente não quer fazer isso, né? A gente quer, assim, ter eventos que uma bateria não pode, outra não pode. A gente quer fazer esse intercâmbio aí pra todo mundo tocar. Tanto é que... Você tá fazendo um negócio pra curtir, pelo que eu tô vendo, né? Aqui todo mundo gosta de fazer. A gente tá pra isso mesmo. Não tem nenhuma obrigação. A gente tá porque gosta e... é isso mesmo. O que você faz? Eu faço computação, eu toco repique... Você toca tudo? Eu toco também. Aqui ele toca tudo? Eu toco na loteria, sou mestre aqui também. Ele é o bichão. Ele é o bichão mesmo? Mas qual que é o seu instrumento, assim, que você fala? Não, eu toco todos, mas esse aqui eu domino. Repnique. É o repnique. Aquele ali. Qual que é a diferença do repique e do repnique? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Os ensaios são semanais? Uma vez? Duas vezes? Por enquanto a gente tá fazendo uma vez por semana, aos sábados, que é pra essa galera nova tá entrando e vendo se quer mesmo continuar. Não assustar, né? Depois sarrada neles. Daí duas vezes por semana, três vezes por semana, o negócio pega. Aí depende. Quando a gente tem apresentação a gente ensaia mais vezes por semana, mas geralmente a gente quer manter quinzenal pra não atrapalhar os ensaios das próprias baterias também, que já tem ensaio toda semana. Beleza. Japonês, você é um monstro da RIPA. Ô, obrigado. Parabéns, viu, velho? Obrigado. Vem comigo aqui. Caixa? Caixa. Vamos lá, vamos lá rapidinho. Caixa. Malacacheta. Repnique. Repnique. Sur de primeira, sur de segunda, sur de terceira e sur de primeira. Gente, ó, show de bola. Eu vou pedir pra vocês tocarem mais um pouquinho, não vou pegar mais instrumento, porque eu não vou dar serviço pra vocês. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Bom carnaval a todos. Ah, e vamos mandar uma notícia pro carnaval. Ó, carnaval é perigoso, acho que todo mundo aqui toma cerveja, acho que todo mundo aqui sai pra transar, todo mundo sai pra beber. Outros não, não sai nem pra transar, nem pra beber. Mas vamos fazer parte do reverso da estatística. Não vamos machucar ninguém, não vamos nos machucar. Vai beber, vai de Uber, vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai pra pé, que massa, pé caminhando. Juntou a turma de batucada aí, vai batucando, caminhando e bebendo, show de bola, não mata ninguém, não mija na rua, porque é feio. O que mais? Assédio. Tem dessa também, carnaval? Assédio, respeitem as mulheres, os homens, os travestis, respeitem todo mundo, sem assédio, sem violência. Carnaval tá muito... a gente vê na internet também, né? Tem coisa boa na internet, a gente vê os breques na internet, mas tem muita coisa ruim que a gente vê na internet. Esses blocos, briga. Carnaval não é isso. Carnaval é alegria, carnaval é amor, carnaval é sexo, é curtição. Então, não vão se destruir não, viu? Não vão se destruir não. É, tá bom. Vamos preservar todo mundo pro carnaval que vem, a gente poder gravar com bafo quente, com pé vermelho, com tatucado e com um monte de outras baterias. Beleza? Tá dado o meu recado, precisava falar isso. Vou dar uma sarradinha, me ensina como é que é, vem cá. Só que eu tenho a coluna, eu tenho a coluna prejudicada. Aquela sua corrida não vai dar não, é só uma... Vai, vai, vai você, vai você pra eu ver. Vamos, mas vai também. Vamos! Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano Mas aquela sarrela, 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 sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar